A ofensiva do governo sírio para retomar a província de Idlib das mãos dos rebeldes começou esta semana com o apoio das tropas russas. O preço a pagar tem sido muito alto, demasiados mortos e muitas pessoas forçadas a fugir de casa. A Comissão Internacional de Inquérito sobre a Síria já veio denunciar a escalada do conflito, a maior desde o verão passado. A nossa opinião é de que todas as partes envolvidas no conflito na Síria foram culpadas de graves violações dos direitos humanos, crimes de guerra e por aí fora. Por isso não é o que estejamos a ser brancos com algum lado em especial. Na verdade estamos chocados com o facto de que todas as partes ignoraram as salvaguardas internacionais, ignoraram a proteção de civis para obter ganhos políticos ou ganhos militares nesta guerra que está a acontecer na Síria. A área agora alvo de ataques tem estado sob um cessar-fogo supervisionado pela Rússia e pela Turquia. Os dois países criaram uma zona desmilitarizada, enquanto o noroeste da Síria permanece sob a influência de Ankara. No entanto, a paciência de Moscovo está a esgotar-se. A Rússia acusa a Turquia de não atacar de forma eficiente o jihadismo. Entretanto, o governo sírio recuperou o controle da cidade de Qalat al-Balik, no noroeste do país. É a ver do presidente sírio Bachar al-Assad querer reafirmar a autoridade.